A raça, vermelho de luta, brancos de paz, quem olha não esquece de amar Uma união de sete letras básicas, vem a... Chega o lente, eu tenho fatios Eu quero rir do fundo da alma, do fundo do coração Todo mundo está gritando N, A, E, C, I, C O, N, A, U, T, I, C, O, N, A, U, T, I, C, O Náutico, Náutico, Náutico E o Alexandre E o Alexandre Nós somos ligados no Náutico de coração Somos do Náutico Tocando pelo Náutico Um beijo Nós somos do Colinho de Bó Náutico, 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 Náutico Quem olha não esquece de amar Uma união de sete letras básicas, vem a... N, A, U, T, I, C, O Nasceu o time de canta, irmã nem desmanda Que faz o nosso carregado Um, um, três, cinco, três, quatro N, A, U, T, I, C, O N, A, U, T, I, C, O N, A, U, T, I, C, O Filho, que bandeira grande Agradeça de novo, diga obrigado Obrigado Tio Gago Tio Gago Balança Campeão 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 Meu nome Meu nome Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas É a UTI Nasceu o time que canta Que manda e que manda Que faz o nosso carnaval Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas É a UTI Nasceu o time que canta Que manda e que manda A, T, I, C, O E a, T, I, C, O Não, não, não O verso é merda Coisa feia dizer isso Casar, casar Casar, 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 casar A turma é mesmo Não Não É mesmo boa É mesmo da Do É do tibu É o tibu do lado A, T, I, C, O E a, T, I, C, O Não, não, não O verso é merda A união de duas cores Nasceu a força e a raça Vermelho de luta As reiolhas nos esquece jamais Da união de sete letras As mágicas nasceu A, T, I, C, O Nasceu Que faz o nosso Que faz o nosso carna Papai A união de duas cores A, T, I, C, O Nasceu Vermelho de luta Quem olha A união de sete letras N, A, U T, I, C, O Nasceu Um time que canta E faz o nosso carnaval Aqui é náutico Aqui é náutico Quer dançar? O tibu vai te ensinar Quer jogar? Quer jogar? O tibu vai te ensinar Quer jogar? Quer jogar? O tibu vai te ensinar A união de duas cores A, T, I, C, O Nasceu A força e a raça Vermelho de luta As reiolhas nos esquece jamais Da união de sete letras Faz mágica Nasceu N, A, U T, I, C, O Nasceu Que faz o nosso Que faz o nosso carnaval Papai É o Odeiro É o Odeiro Veja o símbolo mais Tímbolo Renalde com porra A união de sete letras A união de sete letras A união de duas cores Más queix Nasceu A força e a raça Vermelho de luta Bloco de paz Que horas nos esquece jamais A união de sete letras A união de sete letras Más queix E minha U, T, I, C, O Nasceu De quem canta Quem vai desmanda Quem faz o nosso carnaval Não te cortei O caminhão de luz Tua força e a raça Facile e seduz Do meu coração Teus perdão Diante uma emoção De duas cores mágicas Tu disse duas cores mágicas Depois das letras As cores mágicas Nasceu A força e a raça Vermelho de luta Branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras Más queix E minha U, T, I, C, O Nasceu um time que canta Que manda Desmanta Que faz o nosso carnaval Não te corte Teu caminho é de luz Teu força e a raça Se me seduz Do meu coração Lú, dois, lendou Te te adora com emoção Do meu coração Lú, dois, lendou Te te adora com muito amor Parabéns Olha aí Estamos aqui Plantamos aqui o gramado Novo dos aflitos A volta pra casa Isso aí O grande grito ao virrubro Eu quero ouvir Eu quero ouvir Do fundo da alma Do fundo do coração Todo mundo de pé gritando N Mais forte N De segunda a sexta A partir das treze horas Você curte o programa Pra todos os torcedores E amantes do glorioso Timbu Programa Náutico De coração Com a apresentação Da bancada mais alvirrubra Da Rosa e Silva Programa Náutico De coração Tropical FM Náutico Dê 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 dê